Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Fiz vídeo aqui no Carro da Vida, do Rukai. Bom, o vídeo de agora é um AF, um aforismo filosófico de... nem de anime e nem de Star Wars, é de série novamente, da mesma série que eu já fiz dois aforismos, que é 1883. Felizmente, essa série dá muito pano pra manga. Ela tem um roteiro muito bonito e falas muito boas em pontuais de personagens. Dessa vez não é mais a filha do cara, no caso a... não é mesmo o nome da mulher. Mas eu fiz duas frases com a Elsa, acho que é Elsa... Dutton, alguma coisa assim. Mas agora é o James Dutton. James Dutton, pai da menina, interpretado pelo Tim McGraw. O McGraw é o autor e o James é o personagem, né? Ele fala uma coisa muito legal, muito bonita nesse momento aqui, que eu esqueci de alocar o momento na imagem, mas eu vou mostrar pra vocês a imagem. Ele é lá no print screen, né? No episódio... Deixa eu carregar. Episódio 6. Esse episódio aqui ele fala uma frase que eu gostei bastante. Meu computador parado para a escura, né? Ajuda, ajuda, pronto. O computador parou. Imagem aqui. E é o James. E eu gostei bastante do que ele fala, né? Mas é uma coisa bem singela, não tem grandiosidade, sabe? É uma coisa mais pontual, um conselho de pai. Mas é um conselho de uma pessoa sofrida também. E é bonito. Eu acho muito bonito o que ele fala. Que é o seguinte. A coisa mais cruel que pode fazer a si mesma... Aconselhando pra filha, né? Tudo bem? A si mesma. É odiar outra pessoa. A coisa mais cruel que pode fazer a si mesma é odiar outra pessoa. Parece uma frase até meio ingênua, né? Meio tola, né? Como assim? A mais cruel. Mas é um conselho de um pai. E ele fala, depois disso, que o ódio eu carrego. O mundo é cruel, mas eu que vou odiá-lo. Não preciso odiar. Estou protegendo você. Quero que você veja as partes boas. A felicidade, a... A generosidade, a transformação mais pura do mundo, quase assim. Quero que você seja... Protegida. Meio que alienada mesmo. Quero alienar ela do sofrimento. Então o pai dizendo isso pra filha. Eu acho fenomenal, assim. É uma frase muito paterna mesmo. Sincera e... Tem uma beleza inerente, assim. Ainda mais com o contexto, né? Mas fora do contexto, ela é boa também. A coisa mais cruel... O que é mais cruel, assim? É o tipo de coisa que você... Não tem nenhum lucro. É o tipo de coisa que você apenas faz por reação. É uma vingança, talvez. Mesmo que não seja uma vingança no sentido de ter um inimigo, É uma reação no sentido de ser despropositada. Sem nenhum objetivo de construção. É apenas um objetivo de catarse. De expressão, mas uma expressão negativa. É uma crueldade. É uma frieza. É uma crueza. É uma ação com um propósito... Puramente... Não positivo, né? Não sei qual ação cruel que você vai tomar Ou qual crueldade que se efetiva, mas... Em relação a que é cruel, né? A coisa mais cruel. Ela tem que ter um objeto de crueldade. Então, é uma coisa despropositada. Ou com um propósito muito... Violento. Mas violento no sentido de... De, às vezes, de ganância. De, às vezes, de... Sei lá, rancor. Pega os elementos mais reativos, tipo de resposta. Não tanto os ativos, no sentido de maldade. Mas os reativos. Então, a crueldade é uma coisa reativa. Ela é tipo ensinada, entre aspas. Não existe crueldade na natureza. Existe crueldade a partir de uma... Construção do indivíduo violento. Esse indivíduo violento tem um motivo para ser violento. E a violência dele propagada é entendida como crueldade. Se a pessoa é puramente destrutiva, sem nenhum tipo de... De, digamos... De... Reação, né? Ela não é reativa. Ela é apenas destrutiva. Digamos que você pega um indivíduo plenamente psicopata e não tem nenhum tipo de motivação... Ou... Ou justificativa. Apenas age de maneira cruel. Mas a crueldade é uma crueldade neutra. Ela quase chega a ser uma crueldade pura. Uma crueldade não vinculada com sentimentos explosivos. Ele é sociopata, a palavra é essa. Simplesmente não é sensível. Não tem sensibilidade. A crueldade, que a gente está pensando nessa frase, não é uma crueldade sociopata, insensível e sem sensibilidade. É uma crueldade muito mais carregada. Carregada com a transformação daquilo que exerce a crueldade. O indivíduo ou a ação do agente cruel. Cruel no sentido de destruição. Cruel no sentido de aniquilação. E de autodestruição. Porque não é apenas você destruir o mundo. Você está envenenado. Você está morrendo. Está definhando. Está apodrecendo internamente, pode dizer assim. É uma coisa mais cruel que pode fazer a si mesmo. Não é em relação ao outro. É a si mesmo. É você usar a crueldade. Usar o ódio. Usar o rancor. E isso vai afetar o mundo. Claro, vai afetar o mundo. Mas vai afetar você de maneira equivalente. Porque você vai estar negativado. Você vai estar apodrecido. Uma coisa mais cruel que pode fazer a si mesmo. No caso, para a filha dele. É odiar outra pessoa. Odiar. Odiar é repudiar a existência. É querer que ela desapareça. Aniquilar o sofrimento. Querer que a pessoa coma o pão que o diabo amassou. Que a pessoa não tenha segurança e dignidade. Que seja infeliz. Quer desejar e com força. E com força agindo sobre esse tipo de ódio. Agindo quer dizer. Tendo a ação para causar o sofrimento alheio. O ódio é uma coisa que não é apenas distante. Ele é uma coisa que ele vai preencher você. Vai preencher a sua vida. Vai preencher as suas ações em direção àquilo que você odeia. Se você odeia o mundo, você agride o mundo. Se você odeia uma pessoa, você agride a pessoa. Se você odeia uma matéria na escola, você agride a matéria na escola. Então tem um esquema. Essa pessoa, esse mundo, essa matéria. Enfim. Esse elemento que te causou o sofrimento inicialmente. Como ele te causou o sofrimento? Porque você perdeu completamente o controle da sua índole. Do seu equilíbrio humano e ladeira abaixo, sabe? Você foi ladeira abaixo e depois perdeu o equilíbrio. Você foi afetado. Essa coisa que te afetou pode ou não ser uma coisa propositiva também, né? Que te odeia. Você pode, por exemplo, odiar a natureza. Porque a natureza é cruel. Ela é impiedosa. Ela é... Sei lá. Seca, né? Simplesmente insana. Não tem qualquer tipo de propósito. Ela só... É natural mesmo. Você pode odiar isso. O que você faz na natureza quando você odeia ela? Você a submete. A submete tanto com uma tentativa de suplantar o rancor que você sente. A dor que você sente em relação a ela. Quanto a submete, tipo... Como se você pudesse mesmo ser o rei, o imperador ou o deus. Controla e se sente poderoso em relação a ela. Mas quando você se sente poderoso e divino em relação a alguma coisa. Que está passiva na sua mão. Que está simplesmente... É... Sofrendo ou sendo modificada. E assim... De maneira completamente impotente. Você não é mais o vingador. Você é o próprio mal. Você se torna o próprio mal. A natureza, quando ela te causa mal. Ela não te causa mal por querer. Ela é sociopata. Pode dizer assim. Ela é neutra. Mas você, quando causa mal para a natureza em reação à natureza. Não é mais sociopata. Você é violento mesmo. Você é... É... Tem intenção de causar a destruição. Você se torna a própria destruição. E quando você se torna a própria destruição. Não tem nada mais cruel que você possa fazer em relação ao mundo. E a si mesmo. Principalmente a si mesmo. Do que ser isso. Você é o agente do caos. Mas um caos não de... De situações complexas. Mas um caos de situações conflitantes e aflituosas. Em situações de conflito e destrutivas. Então esse é o tipo de crueldade. E ela bate e volta. Ela vai em direção ao... Ao foco da violência. Pode ser a outra pessoa. O ódio. O ódio pleno. A não aceitação da existência alheia. A existência alheia é um objeto que deve ser aniquilado. Deve ser destroçado. É obliterado a palavra. Que é obliterar aquilo que você não suporta. E se é numa pessoa. Se é num ser semelhante. Ainda é mais intenso. Você pensa numa pessoa que é indesejável. Ela não pode nem ser invisível. Não pode nem ser ignorada. Ela tem que deixar de existir. Ela não pode nem ser um medigo. Um párea. Uma pessoa invisível. Ela tem que ser uma pessoa que a existência dela tem que ser aniquilada. Você pensa em nazismo. Você pensa em extremismo. Esse é o tipo de ódio que você percebe. O ódio de banho de sangue. De monstruosidade. É quando o humano transcende a humanidade para a monstruosidade. Se torna o próprio demônio. Essa é a lógica do negócio. Então o humano. Que é aquele ser de carne e osso. Ele tem essas propriedades sentimentais. Se ele reage ao mundo com ódio em direção a outra pessoa. A monstruosidade é permitida. E o James. No caso o pai da Elza. Acho que é Elza o nome dela. Quase certeza. Enfim. Da Dutton. Da filha dele. Ele absorve isso como responsabilidade dele. Eu sou o destruidor. Eu sou aquele que vai carregar o peso. De ser o carrasco da realidade. O carrasco de outras pessoas. Nesse contexto. Um pai aderindo a esse peso. É incrível. É uma metáfora fenomenal nesse sentido. Ele abraça. A desgraça do mundo. Para purificar. E deixar os filhos. Na inocência. Não que funcione. Porque na prática. Na série. Não funciona. Mas. É a tentativa dele. Pelo menos. O conselho dele. Mas eu acho muito bonito. Poeticamente. E principalmente. Socialmente. O como os humanos se tornam monstros. E como os monstros. Provocam mais e mais ódio. E como se vira uma bola de neve. De dente por dente. Olho por olho. E sangue por sangue. E não tem fim. É triste. É bem triste. Eu evito o máximo ter sentimentos pesados sobre as pessoas. Eu. Logicamente. Perdoar 100%. Eu não sou um santo também. Você tem dores. Rancores. Traumas. Mas. O ódio. Assim. De querer que a pessoa desapareça. Ou de efetivar o desaparecimento da pessoa. Que é pior ainda. Você agir para que isso aconteça. É um nível de crueldade enorme. Em relação a uma pessoa. Porque ela é o alvo disso. Mas é tão equivalente. Cruel. E equivalente. Brutal. Em relação a você mesmo. A paralisia da sua humanidade. Onde você se monstro. Monstrifica. Monstrualiza. Não sei como é o pronóstico. Farna. Esse tipo de entidade. Monstruosa. E monstruosa. Eu acho. Então. Essa é a frase do James. E nessa série. Que tem ótimas frases. Que tem ótimas. Interações. E um roteiro muito bom. Então. Acaba por aqui. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima. Aforismo filosófico. De série. De anime. Ou de Star Wars. Acho que o próximo. Se eu não me engano. É de Star Wars. Com certeza. Quando eu vou fazer. Não sei. Vai ficar mais esparçado. Tamo aí. Trabalhando. E quando dá um tempo livre. A gente faz uma folha e uma outra. Beleza? Então é isso galera. Obrigado por me ouvir. E até mais. Falou. Zé.